Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora Que a última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais orar Pensas que teus inimigos triunfarão Mas uma coisa eu quero lhes falar A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Não está tudo terminado em sua vida O nosso Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre e não falha Não duvides do Senhor Deus é Deus sem você O que é você sem Deus? O seu elo com o Senhor não foi quebrado Receba agora esse renovo de poder A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa será maior que a da primeira A glória da segunda casa será maior que a da primeira A glória da segunda casa será maior que a da primeira A glória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui